Sabe por que a salada fica sempre de fora das conversas? Porque ela fala muita abobrinha. Eu acho que é a dupla perfeita pro Guilherme. Essa é das minhas. Opa! Nossa, falta aquecer o gogó. Não gostei do tom. Hoje nós estamos muito empolgados. Vocês podem ver pela risada do Guilherme. Essa é a risada solta. Acho que ele realizou um sonho. Gente, vocês estão vendo a mesa que eu tenho aqui? Câmera 2, por favor. Eco! Tudo bom? Tudo certo. Porque ao contrário do Garfield, eu adoro segundas. Se quiser, posso te ajudar a organizar sua semana com listas, lembretes, timers e alarmes. Desfocou ali. Uma ótima semana pra você. Muito obrigada. Eu quero dizer que depois que chegou o Eco, o Guilherme pode até ir embora. Porque o Eco, ele é uma... Ele substitui uma pessoa, gente. Ele é uma presença inteligente. Deu pra nós. Nada contra você. Isso aqui é simplesmente o Eco Show 5 de Amazon.com.br. Que a gente vem prosperando aí com a Amazon, graças a Deus. Mandou pra gente. Muito obrigado. Eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Quando chegou, cara, eu não acreditei. E eu tô meio que assim... Ele achou até que eu tava mentindo. É, tipo, porque ela mandou a foto e tal. Não sei o que. Eu falei, não, é mentira. Mentira mesmo. É mentira. E era verdade. E era verdade. Porque eu não sou mulher de mentira. Estamos aqui para mostrar... Vamos mostrar outras coisas além deste bichinho chamado Eco. É... Eco... Imita o Silvio Santos. A gente nem apresentou o Eco, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro? É isso. A gente tá olhando pra ali pra ver se o Eco tá sendo filmado. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tô muito feliz. O Eco Show, no caso, é este o aparelho. Tem ele pequenininho, tem maior, que é o Eco Dot aqui redondinho. Vai aparecer a foto dele aqui. Tem esse com mais polegadas, enfim. E o que vocês estão ouvindo a voz é a inteligência artificial, a secretária criada pela Amazon, que é a voz da Alexa. Você pode dar alguns comandos aí pra ele se iniciar. Eu preferi Eco, porque todo mundo tem uma Alexa. E eu gosto de ser diferente. Falei, eu vou chamar o meu de Eco. Não tenho certeza. É porque eu falei e é isso. Quando você fala a palavra mágica... Eco. Eco. Aí, ó. Tá vendo esse risquinho aqui, essa barrinha andando? É porque ela tá ouvindo, ó. Ela está ouvindo. Tá vendo que eu estou falando daqui, ó. E ela puxa a barrinha pra lá. Ela puxa o áudio pra cá. Agora ela já tirou. Eco. Ó, o som tá aqui, ó. Nesse cantinho. O seu Guilherme tá lá. Aí, se eu vim pra cá, ó. Eco. Ó, ele joga pra barra. Pro outro lado. É muito louco, meu. Eu vou dizer, é uma inteligência artificial realmente inteligente. É isso aí. Eu tô aqui com a caixa. Eu tava com a caixa, que eu acho que ela caiu em algum momento. Ele vem nessa caixinha aqui. Achei a caixinha, assim, super legal. E ele fala tudo o que ele faz aqui, ó. Ela tem Bluetooth, Wi-Fi, saída de áudio auxiliar, que tá aqui atrás. E tampa para a câmera integrada. Mostra a câmera pessoal, Guilherme. Vamos mostrar a câmera. A câmera agora está ativada. Agora eu vou, ó. Fechei ela aqui em cima. Ela tem um pininho. Você fecha e você pode abrir. Eu fiz uma ligação. Comigo. Com ela. E funciona melhor do que o WhatsApp. Sim. Por incrível que pareça. Pelo aplicativo da Alexa. Vamos ver se ela vai te ligar. Eco. Ligar para o Guilherme. É, mas aí o celular tá lá no quarto. Chamando os dispositivos Alexa de Guilherme. Aí você vê. Ele não vai atender, né? Então, deixa pra lá. Eco. Desligar. Ó, ela já ligou a câmera, tá vendo? Essa aqui é a imagem da nossa câmera. É, ó. Essa aqui é a câmera. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Esse negócio branquinho é a nossa luz. E aqui é a nossa câmera secundária. O contato não está disponível. É, porque eu estou aqui. Você quer deixar uma mensagem de voz nos dispositivos dele? Não. Não. Muito obrigada. Isso. Muito obrigada. Ela tem vários skills. Amazon Music. Se eu jogar o... Eu falo o nome. Que é aquele nome que vocês sabem. Eco. E falo o que eu quero. Ele já inicia. Tapa o ouvido dela. Tapa o ouvido. Amazon Music. Ele tem o Amazon Music. Tem o All. O B... B... C... O C... B... Nossa senhora. CBN. Spotify. Prime Video. Gente, roda os vídeos aqui. Se você quiser assistir uma série, você fala. Você fala alguma coisa. Não vou falar, porque você vai começar. G1. O das notícias mesmo, você fala assim, ó. Eco. Quais são as notícias de hoje? Marina, aqui estão as novidades. Ela vai me falar. E às vezes ela pergunta. No portal InfoMoney. Ibovespa fecha em leve alta na contramão no exterior após vencimento de opções e fala de guedes. Não, eu tô querendo saber, ó. Dólar cai a R$5,60. Cai? Cai. Ação da Brumau sob mais de 5%... Parar. Senão vai dar várias notícias aí. E aí ela pergunta. Você quer ver CBN, UOL, Globo? De onde você quer ver a notícia? Outra coisa. Quer falar? Pode falar. Se eu pedir assim, falar assim, eco, tocar raça negra. Tocando as músicas de raça negra em modo aleatório no Amazon Music. Ok. Tá, mas aí já pode parar por causa do... Parar, parar. Eco, para. Para, pelo amor de Deus, para. É porque senão vai pegar no... O direito autoral. No direito autoral. Mas tá aí, o bicho toca. Você pode falar assim, não sei o quê, porque eu não vou falar. Você fala o nome dele. Fala Alex. É, eu vou chamar de Alex. É porque o nosso a gente mudou pra eco. Você tem três opções. Você pode chamar de Amazon, eco ou Alexa. A gente deixou que fosse eco. Não conheço essa. Tudo bem, eco. A gente também não sabe tudo. Aí, vou fingir que o nome dele é Alexa, tá? Porque senão ele vai ficar sendo ativado toda hora. E aí a gente fala, Alexa, tocar samba. Ela tem um popurri ali de samba. Tocou várias músicas. Nossa, um popurri, viu? Você pode pedir toque rock, as melhores de rock. E ela vai puxando lá do Amazon Music e vai, taca-lhe bala. Outra coisa que eu achei bem legal, tipo, eu falo, Alexa, colocar alarme pra amanhã nove horas. Ela, puf, ativou. Na hora. Posso começar o dia quando dá bom dia. Acho bem legal. Fala, ai, Alexa, bom dia. E ela falou, bom dia. Ela falou alguma coisa interessante, sei lá. Hoje, teve um dia que ela falou pra mim, hoje é o dia do pão. É comemorado. Você quer uma receita de pão? Aí, se você pedir, a receita começa a passar aqui na tela. Gente, é a casa dos Jetsons. Eu falei pro Guilherme, o futuro chegou. E você pode comprar vários gadgets. Eu nunca sei como é que pronuncia essa palavra. Gadgets. Gadgets. Você pode comprar muitos gadgets. Vários gadgets pra sua casa. Vários gadgets pra sua casa. E você vai deixando a sua casa toda inteligente. Aqui no cenário, a gente tem uma coisa inteligente. E não sou eu. E não sou eu. Tem tomadas que você pode... A gente tem uma tomada ali, por exemplo. Não é por exemplo, não. A gente tem mesmo a tomada. E você liga a nossa B-Blend, que é o amor da minha vida. Ligou a B-Blend lá e eu falo. Alexa, ligar tomada. Ela vai ligar minha B-Blend. Ou eu posso nomear a tomada de B-Blend. Se você tiver várias tomadas, você fala, ligar B-Blend. Aí ela vai ligar aquela tomada e vai começar a funcionar. As lâmpadas você pode nomear também. Se você quiser também, só pra ajudar o seu raciocínio. Se você estiver na rua, fala assim. Ah, eu quero ligar a B-Blend, mas eu quero... Ela comece a fazer o procedimento de gelar, né? A água e tudo mais. Aí tá fora da tomada. Caso esteja desligada. Tá gelada, porque é tipo uma geladeira. Tu dá o comando no celular, ela já liga. Porque vai estar ligado nessa tomadinha. E ela já começa a ligar. Você chega em casa, você só chega e aperta o negocinho gelado. Aí você consegue dar os comandos pelo celular. Pelo celular. Ou fazer programações. Todo dia, sete horas da manhã, eu quero que faça café numa tomada que esteja ligada. Esse plug inteligente na cafeteira. Como eu tava falando sobre as lâmpadas, você pode colocar a casa inteira e você nomeia as lâmpadas. Aí você fala, ligar a lâmpada da sala. Agora vamos preparar para a mágica? Vamos lá, Guilherme. Eco. Desligar a lâmpada. Que ela lê. Não era pra ficar quieto. Tudo bem. Desligar a lâmpada. Não precisa falar igual o Guilherme falou. Desligar a lâmpada. Você pode falar assim. Eco. Ligar a luz. Nem ouviu, né? Tudo bem. Tinha ouvido. Tá bom. Só que essa lâmpada, ela não é uma lâmpada qualquer. Talvez a gente tenha que apagar as luzes. Nós vamos fazer um teste aqui agora. Vamos desligar as luzes do cenário aqui. Menos ela. Menos ela. Pra vocês verem o negócio. É isso aí. Momento. Agora a gente tá no escuro. Eco. Luz vermelha. Tudo bem. O vermelho eu não sei porquê. Pra vocês aparece laranjado. Ele é um bem vermelhão. E um negócio que eu achei bem legal. Essa luz você consegue regular a intensidade dela. Você consegue deixar de 100% a 1%. E aí você consegue deixar vermelho claro, vermelho escuro e tudo mais. Eco. Luz azul. Tudo bem. Azul deu pra ver. Eco. Luz verde. Tudo bem. É, pra vocês quase não deu pra ver. E eco. Luz branca. Não sei porquê, mas a gente configurou o branco pro normal que tava aí, que é meio amareladinho. Tudo bem. Voltou. É isso. Realmente o futuro chegou. Eu assim estou enlouquecida. Com tanta tecnologia. Eu parei a frase no meio enquanto o Guilherme tava vindo, mas eu resolvi concluir. Eu achei esse negócio, além do entretenimento, isso aqui é uma caixa. De som assim, porreta. Porreta. Você pode jogar. Você pode fazer um monte de coisa. Nós vamos dar uma jogadinha aqui agora, pro povo se divertir e ver se a gente é burro. E eu gostei muito de... Você baixa o aplicativo e lá tem várias funções que ela tem que você vai ativando. Ele chama aqui do lado... Ele chama de skills. Skills. Você vai ativando assim de skills. É tipo jogos. Você ativa essa skill de jogos do jogo do milhão. Do outro jogo. De vários. Como é que é o nome que ele joga? Eu não lembro o nome. Daqui a pouco, vamos mostrar o jogo. Eco. Qual a previsão do tempo? A temperatura é de 18 graus Celsius em São Paulo com trovoadas. A previsão de hoje à noite é de céu nublado, com mínima de 18 graus. Eu achei legal perguntar pra ela, tipo... Amanhã vai chover, ó. Eco. Amanhã vai chover? Há 61% de chance de chover amanhã em São Paulo. Eu tô de cara. Você pode esperar cerca de 9,7 milímetros. Nossa. Ainda bem que você me avisou, né? Imagina. E aí você consegue também outra coisa que é super útil. A agenda. De manhã você chega, você vincula sua agenda com ela. Isso é toda questões técnicas, assim. Caso vocês adquiram, vocês vão ver que é fácil, tipo, vincular seu e-mail com ela aqui. E aí você fala, Alexa, qual a minha agenda hoje? Ela começa a ler, né? A agenda. A agenda, é claro. Mas agora a gente viu aqui o motivo. Claro, com certeza. Eu não sei se o motivo é o que é. Eu vou revelar. Mas, ó. Aqui você compra o eco, a lâmpada é a parte, a tomada é a parte. São coisas diferentes, tá? Isso. Só pra deixar claro. A nossa tomada e a lâmpada são da R Smart. Que eles têm vários produtos desses que deixam a casa inteligente. Você consegue vincular e tem de várias outras marcas que você também consegue vincular a Alexa. A gente vai deixar o link de todos os ecos. Vamos procurar e deixar aqui embaixo. E das lâmpadas, da tomadinha também, pra vocês terem uma noção do que é. Você pode fazer na casa toda. Ele avisa até no aplicativo do R Smart, ele avisa até a quantidade de energia que você tá gastando. Você tá gastando. Então é bem inteligente mesmo. Ah, sobre o layout aqui, você consegue... Tipo, tem umas viagens, mas eu poderia colocar a foto minha. Você consegue mudar várias coisas aqui no layout dele, tá? Você faz muita configuração aqui também, ó. Tipo, você vai nas configurações, você mexe. Isso aqui nem vão... Ó, mas aqui, ó. É as redes, ó. Sons, tela. Não perturbe. Horário pra ele falar contigo. Então tem bastante coisa aqui, tá? Aqui você também faz a vinculação das contas. Vou puxar aqui, ó. Aqui também tem coisas, ó. Ó, Caso Inteligente, você pode parear os produtos que você tem através daqui. Ó, aqui já tem. Tá vendo, ó? Ó, a lâmpada, Smart Plug, tá vendo, ó? Que é os que a gente tem. Que é os que a gente tem aqui. Enquanto que a gente, com fé em Deus, vai ter bem mais. Com certeza. Aqui tem algumas perguntas. Eu acho que não vai dar pra ver que tá muito estourado, né? Ele ensina algumas sugestões que ensina... Mostra o que a Alexa pode fazer isso. Você consegue ver também no aplicativo dela. É isso aí. Tá visto? E aí, eu mesmo, tô entretida com este produto, já tem alguns dias, e eu falo, Alexa, show do milhão. E na verdade não é a Alexa, a gente trocou pra Echo. Echo, show do milhão. Vai começar, vai começar. Vai começar o show do milhão. Bem-vindo. Deseja ouvir as regras. Não. Ou você quer iniciar o jogo? Não. Quero iniciar, que eu sou craque já. Iniciar. Pois bem, vamos lá. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. Questão de nível fácil. Quem nasce na cidade de São Paulo é... Opção 1, paulistano. Opção 2, paulista. Eu não sei. Opção 3, paulista. Opção 4, paulistinha. Quem nasce em São Paulo... É paulistano. Eu não sei se é paulista ou paulistano. Opção 1, paulistano. Você selecionou a opção 1, paulistano. Nossa, eu não sei. Posso perguntar? Sim. Certa resposta. Nossa, graças a Deus. Porque o povo sempre fala, falando, é paulista. Então tá errado, é paulistano. Gente, errada. Questão fácil. Questão de nível fácil. Como se chama o profissional que cuida dos animais? Opção 1, pediatra. Opção 2, ginecologista. Opção 3, químico geral. Opção 4, veterinário. 4. 4. Você selecionou a opção 4, veterinário. Posso perguntar? Pode. Sim. Mas foi, claro. Ai. Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale 3 mil reais. Vamos lá. Minha cabeça tá até doente, nervoso. Questão de nível fácil. Feijões, favas e lentilhas são exemplos de... Grãos. Opção 1, legumes. Opção 2, carne. Não. Opção 3, cereais. Opção 4, leguminosas. Leguminosas. Opção 4, leguminosas. Tomara Deus. Se selecionou a opção 4, leguminosas. Você tem certeza? Você tem certeza? Sim. Sim. Mas foi. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 4 mil reais. Vamos para 4 mil reais. Vocês respondem aqui, vai se você está acertando. Questão de nível fácil. Qual o nome da profissão de quem trabalha com mágicas? Opção 1, ilusionista. Opção 2, mágico. Sim. Opção 3, paraquedista. Isso é fácil, ilusionista e mágico. Comerciante. Ilusionista é o homem que ilude. Não, mas também tem vários mágicos. Você selecionou a opção 1, ilusionista. Não, não. Posso perguntar? Não. Não. Eu acho que isso é uma bela pegadinha errada. E eu repeti para você. Opção 2, mágico. Você selecionou a opção 2, mágico. Posso perguntar? Sim. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se para vocês é a mesma coisa, ilusionista e mágico. Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Vier, está nervoso. Questão de nível fácil. Como diz o ditado popular, a esperança é a última aqui? Opção 1, vive. Opção 2, morre. A esperança é a única que morre. Opção 3, descansa. Opção 4, cai no sono. Opção 2, morre. Morre. 2. Você selecionou a opção 2, morre. Posso perguntar? Pode. Sim. Certa resposta. Entende para eu também ouvir, pode. Vamos para a segunda rodada de perguntas, com a pergunta valendo 10 mil reais. Oh! Eu já estou pensando o que eu vou fazer com essa grana. A personagem Ariel é uma. Sereia. Opção 1, sereia. Opção 2, bruxa. Opção 3, bensarina. Opção 4, feiticeira. Sereia. Opção 1. Você vai falar sereia também? Não funciona. Sereia. Você tem certeza? Não, você tem certeza. Sim. Certa resposta. Vamos para a pergunta... Gente, daqui a gente não vai parar, entendeu? Qual o maior servidor da terra? Opção 1, baleia azul. Eu sei qual que é. Funcos. Opção 2, elefante. Opção 3, fungos. Opção 4, tubarão branco. 3. 3, fungos. Você selecionou a opção 3, fungos. Ele vai estudar o programa, ele fala o número e a resposta. Você tem certeza? Sim. Sim, Silvio. Sim, claro. Desculpe, mas eu não entendi o que você falou. Sim. Acho que você deveria estar dizendo sim ou não. Sim. Sim, Ana. Oi, sim. Sim. Certa resposta. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. Echo, pausar. Acabou com o meu jogo. Eu já ia para 30 mil reais. Eu entendi que você quer parar. Sim. Tudo bem, mas tem certeza disso? Sim. Durante essa sessão, você ganhou 20 mil reais. Você deseja jogar novamente? Não. Como receber meus 20 mil? Echo, como sacar? Eu não entendi o que você disse. Acho que você deveria estar dizendo outra coisa. Não. Durante essa sessão, você ganhou 20 mil reais. Como receber? Echo. O dinheiro está em qual agência? Eu não entendi o que você disse. Se fazendo de sons para não pagar a gente mais. Acho que você deveria estar dizendo outra coisa. Não, não. Durante essa sessão, você ganhou 10 mil reais. Você deseja jogar novamente? Agora já foi 10, né, Manandra? Não. Resumindo. Echo é top, person. Eu amei esse device. O nome do aparelho que é Echo, tá? A inteligência artificial aqui, o nome dela é Alexa. Aqui em casa ela se chama Echo mesmo. Porque achei mais legal. O que eu mais gostei é que ela tem diversos gadgets. Tem diversos gadgets. Você pode vincular com várias coisas da sua casa. Vachar várias coisas inteligentes. E ela tem muito entretenimento, gente. Tem muita coisa. Tem vários joguinhos de inteligência aqui dentro, de memória. Ó, ela conta piada. Meu. Não deixa ela contar uma piada. Echo. Contar uma piada. Não precisa falar do jeito que o Guilherme falou. Tipo, conta uma piada. Pode ser informado. Sabe por que a salada fica sempre de fora das conversas? Porque ela fala muita abobrinha. Meu, essa... Eu acho que é a dupla perfeita para o Guilherme. Essa é das minhas. Cara, eu vou aprender muita piada com ela. Obrigado. Outra piada. Echo. Outra piada. No consultório, o médico recebe o paciente e pergunta... E aí? Tudo bem? Tudo. Responde o paciente. Então, até a próxima. Diz o médico, afrontando a saída. Ela foi boa. Essa foi muito boa. Essa eu, inclusive, vou decorar. Para estar contando no Natal aqui em casa. Você nem mostrou aqui, né? Que a câmera abre... Mostrei, mostrei. Esse botãozinho? Mostrei. Ah, uma questão. Ela é ligada na energia, tá? Ela não é bateria. É a única coisa que eu achei ruim. É. Eu acho que ela poderia carregar, tipo, um celular. Sim. E tem uma bateria interna, não. Ela tem que ficar o tempo inteiro ligada na tomada, tá? É essa versão aqui. Eu não sei as outras, tá? Vou deixar o link das outras todas aqui no box de descrição. É. Aqui em cima tem alguns botões. A gente nem mostrou. É. E atrás tem uma micro SD e uma entrada auxiliar ali. Micro SD. Tá bom. O SD. É um USB-C, tipo C. Tem um fone de ouvido. E aqui é volume de mais, menos. Fecha a câmera. E aqui você trava a questão de falar com ela. Você aperta. Ah, é o que a gente poderia ter feito durante o vídeo. É, agora que a gente lembrou. Mas a loucura é tanta. Você aperta e você fala... Mas você fala eco, eco. Não vai funcionar. Ela para de captar o som. É, apertou, agora voltou a funcionar. É isso. Meu, perfeição da natureza isso aqui. Também acho. O mundo moderno está aqui, neste local, neste ambiente. Cara, você fala muita coisa com ela. Você interage. Você liga tudo aí. Daqui uns dias... Eu espero eu um dia ligar toda a minha casa. É isso. Nós vamos embora com essa preciosidade. A gente vai procurar o link dele. Tem uma versão dele que é mais barata, que é redondinha, que não tem a tela. Não tem a tela. E tem uma com a tela maior e tem uma outra gigante, assim. Isso é insacional. Cara, tem várias opções. Se você tiver interesse... A gente quer deixar a casa inteira inteligente. Como ganhar notícias. E a gente volta para fazer todas essas atualizações dos gadgets. Dos gadgets. É isso, Nini. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Aqui é o canal por nós. Se inscreve, dá o like e chama, fio. Tchau. Tchau, tchau.